Vou apresentar aqui pra você uma obra de romance um pouco peculiar e também com aquele time bem bacana Inclusive essa obra aqui é de um autor bem famoso que vocês devem conhecer Então assiste esse vídeo até o final pra vocês saberem mais dessa belíssima obra Que aposto que muitos de vocês vão gostar Então já vai deixando o seu like aqui embaixo E também se inscreva no canal pra poder receber mais recomendações futuramente E claro, ative o sininho Então, partiu! Opa, eu sou o Ciledar Lembra desse autor aqui? O autor de To Love Who? Que por sinal, tenho que dizer que esse anime foi um dos primeiros animes que eu assisti na vida Olha só o nível que já comecei Essa daqui foi uma obra bem famosa na época Que proporcionou belas waifus e também com aquele time bem exagerado e totalmente sem lógica Que alguns amam e outros nem tanto Quando eu assisti eu achei bem divertido Essa obra que eu vou falar hoje é do mesmo autor Então já pode imaginar que vai ter um E.T. do mesmo nível de To Love Who Só que tem um porém Quem é o waifu dessa obra na verdade é o protagonista que acabou virando mulher Que eu achei bem engraçado As coisas que vai acontecendo na obra E algumas pessoas podem achar um absurdo isso A ponto de querer chorar sangue Mas eu, novamente falando, eu achei bem engraçado Mas apesar dessa obra aqui ser uma obra bem com desenvolvimento nada demais Bem mais ou menos Que parece que o autor tem preguiça de fazer um enredo bem mais trabalhado Quem tá familiarizado com To Love Who sabe do que eu tô dizendo Que esse autor não é muito fã de fazer um enredo bem complexo O cara é bem simplesão nessas coisas Pelo menos quando você vai lendo você começa a se viciar bastante na história E pra quem tá se falando, essa obra aqui é uma obra de romance Mas para o lado de comédia romântica Eu já recomendei essa obra aqui no canal Se você não viu esse vídeo, é só clicar no card aqui em cima Que vai ser direcionado pra ele Que o vídeo tá bem bacana Apesar de ser uma obra de romance Que não era pra ter essa pegada de Yuri, né Que é romance entre garotas Mesmo assim acaba voltando para esse lado sem querer na obra Como eu falei, é por causa que o protagonista vira uma garota E ele é apaixonado pela amiga dele de infância Pra mim não estragou Acaba ficou bem divertido e bastante engraçado Porque isso é um dos fatores da comédia Inclusive tem até um anime que tá em lançamento até o momento que eu tô fazendo esse vídeo Que é dessa coisa também, de um homem virar uma garota E um deles é esse daqui que eu tô acompanhando Porque na moral, esse daqui é mais um lado absurdo Inclusive também recomendo esse mangá aqui no canal E novamente, é só clicar no card aqui em cima que vai ser direcionado pra esse vídeo também E rapidamente vou dar um leve desabafo Como que eu amei pra caramba esses traços do autor Na moral, ele consegue principalmente deixar as personagens femininas bastante bonitas Com esse certo brilho que ele deixa nos traços Cara, na moral, como que eu adorei pra caramba Principalmente as capas desse mangá Que caraca, é uma mais bonita do que a outra Não sei se vocês, mas eu adorei Vamos voltar a falar da história Eu fui lendo pensando que seria na mesma pegada de To Love Who Mas não tem nada a ver Interessante que esse autor parece que ele reaproveita algumas coisas das obras passadas dele E modifica algumas coisas, né? Você vai percebendo que ele adora meter algumas referências e também os easter eggs Eu vou dar uma rápida falada aqui que eu não tenho certeza sobre isso Só vi uns comentários E é bem provável que essa obra aqui seja do mesmo universo de To Love Who A história desse mangá é bem bacana Fala sobre Yayakashis ou Yonkais, né? Me desculpe se eu pronunciei o nome errado Que são praticamente mitos, lendas E esse garoto que é o protagonista, ele é o ninja que caça isso Ele também tem que proteger a amiga dele de infância Até que um dia o protagonista foi proteger ela do rei dos Yayakashis Que é esse gato aqui Só que na hora de proteger ela, esse rei acaba maldiçoando ele E ele acaba virando mulher E na moral, quando você descobre o real motivo dele lançar essa maldição E do porquê ele detesta os seres humanos Você acaba rindo pra caramba Porque é uma baita de uma quebra de clima muito engraçada e bem boba Tem muitas coisas nessa obra que acabam sendo bem engraçadas Pelo motivo de ser boba e bem besta Porque você pensa que seria uma coisa mega grande Que vai dar um plot twist, vários reviravoltos E é pra ser uma história bem mais rica em detalhes Com os enredos bem mais trabalhados Um pouco mais complexos Só que o autor não tenta nem se esforçar muito nisso Porque o rumo acaba sendo bem simples na história Até as cenas de lutas na história Você vê que tem um grande potencial Porque as lutas são tech bem bacanas Só que na hora que chega na parte importante das lutas Termina bem simples pra caramba Cara, se não fosse essa famosa magia, né? Que parece que é uma magia que o autor lança Pra deixar ela viciante Se não fosse viciante, uma coisa relaxante Eu já teria dropado há muito tempo Mas, cara, te prende pra caramba na leitura Te deixa mais relaxado Além dessas cenas de lutas, também mostra o dia a dia Não podemos esquecer Pra quem não tá sabendo Foi anunciado o anime desse mangá Até o momento não revelou mais coisas Só falou mesmo que foi anunciado uma adaptação em anime Então vamos ficar no aguardo Porque eu tô muito esperançoso Que vai vir coisa boa O que é mais engraçado nessa obra Como eu falei É o motivo dele virar garota E também as atrapalhadas dele Que vai tendo nesse corpo de garota E lógico, também, né? Rola a E.T. e algumas bizarrices Que, por sinal, esse E.T. tem momentos Que os E.T. são bem picantes Você tem noção? Tem até alguns capítulos Que não foi lançado no Mangá Plus, né? Que é onde ele originalmente é postado E, cara, essas bizarrices que eu falei Meu Deus, tem algumas cenas dele com esse amigo, né? Barra rival O que acontece entre esses dois E você até fala Caraca, o Toto mandou essa coisa mesmo Como esse capítulo aqui Que eu posso até dizer, né? Que ele foi enfeitiçado E acabou se apaixonando pelo amigo dele Fora esse do amigo Tem outras como a cena dele Com a mãe dele no banheiro Ou a parte que o avô acaba até gostando Que ele vira uma garota O autor gosta bastante de brincar com essas coisas, né? Com a masculinidade dele, vamos falar assim Porque o foco mesmo da história De ele tentando virar homem novamente Se não conseguir virar homem rapidamente Fica virando uma mulher de corpo e alma, né? Que tenha falado isso Claro, né? Também porque ele quer confessar o amor dele Para a amiga dele de infância Tenho que dizer Que o romance dos dois não é lérida Até que se desenvolve bem rápido Graças a Deus Porque ele quer começar oficialmente a namorar Depois que ele virar homem Só que como que a mente pervertida na história é ela Ela não acaba esperando aguentar E acaba fazendo certas coisas com ele Ela é muito pervertida Por isso que o rei do Zé Akashi Certa raiva dela e também dos seres humanos Por causa que os seres humanos são bem pervertidos Então, há certas ações que ele toma E certas falas são muito engraçadas Quando ele pega ela no flagra Pensando coisas pervertidas Ou fazendo coisas pervertidas Então, a obra é bem equilibrada nesse nível Tem certos capítulos que mostram só o dia a dia Tranquilo deles Mas, claro, né? Também tem aquele grande foco E desenvolvimento principal na história Quando chega a cena do clímax principal Quando aparece ela E que é bem legal a parte do confronto E, claro, né? O autor também tem que proporcionar cenas sem nex E cenas bem estranhas com ela Nitidamente, o autor só queria meter te exagerado Se eu curtir, tá? Apesar que essa obra tem seus defeitos Mesmo assim, merece dar uma grande chance Porque você vai ser que nem eu Vai viciar pra caramba nessa leitura Porque tem personagens legais Como ele, né? Que é o amigo do protagonista Que é bem engraçado as coisas que ele faz Claro, não podemos esquecer essa fofura aqui Que ela, posso dizer, é o Papai Noel da Rússia Novamente, recomendo bastante esse mangá Quem assistiu até aqui, muito obrigado E se você já leu esse mangá Deixa aí nos comentários o que você achou Se você quer mais recomendações desse tipo Então dá uma passada lá no canal Que você vai achar várias Não deixou seu joinha Não perde tempo E deixa aí embaixo Que me ajuda pra caramba Então, novamente, obrigado E falou-se E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.